E hoje eu quero convidar você para o grande feirão da Rede Casa Nobre que acontece aqui no Moji Shopping. São 35 anos, a Rede Casa Nobre é referência no Alto Tietê em móveis de design exclusivo que combinam funcionalidade e muito estilo. No feirão exclusivo da Rede Casa Nobre no Moji Shopping, você vai encontrar uma variedade incrível de sofás, conjuntos de mesa para sala de jantar, sala de estar, além de muitos outros complementos que vão transformar a sua casa. E vale lembrar que a Rede Casa Nobre tem mais 3 unidades. Bom, fica o convite para você. É só acessar o QR Code que está aparecendo aqui na tela para você ser atendido com exclusividade pela equipe da Rede Casa Nobre. Eles vão ajudar você a deixar a sua casa muito mais bonita e confortável. Ah, e o feirão exclusivo da Rede Casa Nobre aqui no Moji Shopping vai até o dia 20 de agosto, anota aí.